Ninguém viu, Chiqui Loury viu na sua vila distante Ninguém viu, Chiqui Loury viu na sua vila distante Ela foi encontrada morta Quando a polícia estrunchou a porta Mas que sujeira, mas que vergonha Uma buca de fumo sobre a fronha Ela morreu de overdose de maconha 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 Ela morreu de overdose de maconha